A CIDADE NO BRASIL 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 Pra mim é mais fácil, velho. Eu já me lembro de falar, porque eu não entendo. Não entendo, velho, ofende a mãe do juiz inglês. Vem, velho. Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians. De tradições e glórias diz, tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.